Eita, meu Deus. Então, essas são as cenas da nossa pequena viagem até o Rio de Janeiro. A gente foi em setembro e eu queria compartilhar um pouco desses momentos com vocês. Vamos ver o que passa na rádio de Brasília. Não gostei. Essa é legal. Acabamos de chegar aqui no Sindacta. Agora a gente vai pegar um Uber para o aeroporto. Vou confessar para vocês aqui que a música no Uber não estava muito legal não. Estava tocando sertanejo e provavelmente você já sabe, eu não sou muito chegada. Agora a gente já chegou aqui no aeroporto de Brasília. A gente está só esperando o amigo do Vaguinho que formou com ele chegar aqui que ele quer dar um abraço nele. O Vaguinho está tentando fazer o cheque. Olha que bonitinho a cafeteria do Snoopy. O Vaguinho se perdeu de mim. Ele fica um tempo bom parado. Vamos ver se ele me acha. Espera aí. Olha o lado amarelo. Perdidinho. Eu falo, peraí, eu vou vir aqui. Ah, você demora dois anos. Aí eu olho para trás, cadê a venda? Fugiu. Olha lá. Ah, gosta, gosta de me deixar preocupada. Não, zero paciência. Demorou muito tempo. Eu falo, eu posso esperar um dia. Demorou muito. Em todos os caminhos que parecem mais cômodos, são mais eficazes. Porque eu demorei dez anos para chegar aqui. Se tivesse ido andando, ó. Não sei. Já estaria lá. Mas eu não vi. O meu automático só para aqui é para rentar com muita bagagem. Eu estou com zero bagagem. Dava para vir de boas aqui, ó. Agora eu já aprendi. Agora eu vou fazer aqui e não vou seguir o fluxo. Agora eu vou vir para o lado de cá. Eu sou crente, está aqui e eu vou amei. Eu sou crente, está aqui e eu vou amei. Eu sou crente. Acabamos de chegar e já demos de cara com a umidade. Que a gente estava sentindo falta. Lá em Anápolis estava 14% de umidade. Brasília 16%. Assim que a gente saiu do avião, primeiro eu dei uma leve... Olha o blogueira. Levei... É... Quase dei um leve tombo. Porque estava meio úmido assim, mas... Tudo bem. Cara, minha mão assim, ó. Já está suando. Não suando, mas assim... Está úmida, sabe? Que esquisito. Muito tempo eu não sabia o que era essa sensação. Porque lá em Anápolis não chove. Acho que desde maio, junho, sei lá. Estou cansadíssima. Chegamos, estou aqui no banheiro. O banheiro aqui está até que está maneirinho. Eu lembro que no Santos Dumont era bem bonzinho. Aqui está bem melhor. E aí, e aí? Ah, eu achei que aqui já fosse aquela área. Ainda tem mais uma, meu Deus. Rapaz, está parecendo um labirinto. Quando eu acho que cheguei, não cheguei. E começa? Começa e não acaba, né? Meu Deus. A gente chegou num dia de semana e estava bem tarde já. Então, infelizmente, os nossos outros familiares não puderam ir. Aí o pai do Vaguinho buscou a gente, já que a gente no dia seguinte tinha um ensaio para fazer em Guapimirim, que é o lugar onde ele mora também. O pai do Vaguinho buscou a gente, já que o Vaguinho buscou a gente, já que o Vaguinho buscou a gente. O dia seguinte, no Rio de Janeiro, os povos estão lá roubando comida ali. Tá zoando o meu vídeo, Lucas. Desculpa, desculpa. Tá vendo? Só. O dia anterior tinha sido gravado na quinta, nesse já é sábado. O que aconteceu é que eu e o Vaguinho, a gente foi para casa dos meus pais na quinta tarde. Iriamos ficar até a sexta-feira, porque eu tinha um compromisso na sexta. Só que acabou que esse compromisso não deu para eu ir. E aí o Vaguinho voltou para ficar com o pai dele como combinado. E aí eu contei com os meus pais, e meus pais estavam me levando novamente para Guapimirim para fazer outro ensaio. Bonito aqui. Bonito, né? Essa é bonita. Ah, um braquinho. Eu aproveitei antes do casal chegar para tirar algumas fotos dos meus pais, da minha mãe. E esse aí no vídeo é na hora que a gente estava indo embora. Meu sogro estava se despedindo da gente. Ele teve um esforço danado para a gente ficar perto. Você piscou e já é outro dia. Chegou finalmente o dia do casamento da minha amiga, motivo pelo qual a gente foi para o Rio de Janeiro. E teve esse momento muito emocionante, onde o pai dela viu pela primeira vez ela vestida de novo. Foi muito bonito. Aí a gente estava de carona, caminhando a cerimônia, e coincidentemente o cara que estava dirigindo era namorado de uma das madrinhas e era também da Força Aérea. Música Música Ó gente, eu pedi essa música pra lembrar dos tempos de namoro com o Vadim Olha esse docinho Então é segundo, infelizmente dia de voltar pra casa, então fica o trechinho da oração do meu pai Deus nosso Pai, Pai querido Pai amado, Deus poderoso, Deus que é Deus do céu da terra Que exaltamos, que glorificam nessa hora, Pai, pelo que tu é, nossa divina, pela tua bondade, tua misericórdia, Senhor, que o sacrifício vive naquela coisa, que o povo é, da qual o teu mestre, teu filho amado, Jesus Cristo, para morrer por causa de nós, Pai, muito obrigado, Pai, também, por pedir perdão, misericórdia, nos pecados, nessas falhas, Senhor, que sabemos, sem que não somos nada, sem que não podemos fazer, Pai Agora queremos te louvar, por esse dia que eu valho, também, nos caras aqui em casa, Senhor Louvamos pela alegria que a gente trouxeram, a gente está aqui visitando, Senhor Foi um período curto, mas estamos queridos assim mesmo, Pai, muito obrigado, Senhor Pedimos também, da mesma forma que o Senhor trouxe ele até aqui, que o Senhor nos leva em paz, guardando, Pai Dando a viagem de paz, de tranquilidade, Senhor, um retorno abençoado para o seu lado E lá, Pai, de Brasília, para a sua casa, também, vai nesse bolo de carro direcionando eles até o seu lado, Pai Porque dependemos do Senhor em todo momento, Pai, sabemos que sentou a mão sobre nossas vidas O que podemos fazer, Pai? Dependemos do Senhor em todos os instantes de nossas vidas Por isso, Pai, que louvamos e te agradecemos por todos, Senhor Ser com eles, Pai, dê uma grande abençoada, como já falei, tranquila E, Pai, Senhor, um retorno abençoado para o seu lado, Pai E lá, Pai, de Brasília, para a sua casa, também, vai nesse bolo de carro direcionando eles até o seu lado, Pai Muito obrigado por tudo, te agradecemos pela semana que nos concedem, a flor de vida Por tudo, Pai, muito obrigado Por isso, Pai, que louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Jesus, que calor Cargou Cargou Maravilhoso Arregula Cargou Maravilha Maravilha Cargou Em paz Cargou 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 Tchau, tchau. Tá bom, é só para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Amo vocês. Beijo. Confesso para vocês que eu me segurei muito para não chorar. Tentei ser descontraída, rir, mas quando eu cheguei em casa eu fiquei muito mal. E acho que chorei como nunca chorei antes de uma despedida, sabe? Enfim, faz parte, né? Aqui à frente vemos um cara ansioso, com acesso futuro, achando que pode controlar o tempo. Vai, Wagner. Ele está desesperado. Ele não viu a viagem inteira. Quietão, falou nada. Não dá para controlar o tempo, meu amor. Eu comi tanto na festa ontem que eu estava realmente prestando dessa corredida. Desgastando. Nossa, comissária Sibeli, Cecília, nosso comissário Olivier, comissária Letícia, nosso primeiro oficial canto. Tenho o prazer de termos a bordo hoje, nosso voo Latam 3022. Nosso destino é a linda cidade de Brasília. Eu escolho, tenho todos uma excelente semana. Mas é diálogo, Zer Capitãs. Fique em geral descendo em procedimento de Brasília. Bom, eu sei que esse vlog ficou muito enrolado, porque tem muita cena mal gravada e tudo. Acontece que no início eu queria muito criar um vlog, mas depois eu só deixei as coisas acontecerem. Vivi muito momento também e não gravei com muito cuidado. Mas foi um tempo incrível ao lado da nossa família, sabe? Eu estou com muita saudade deles e mal espero voltar.